rapaz, eu estou em um lugar chique aqui, Jô Jonas olha isso aqui, cara ô, caraco eee, Caizar rapaz, você tinha sumido, pô parece que você estava em uma ilha, Deus eu vou levar umas coisas aqui, mas nem vou mostrar não mostra não, não mostra não, pode não, pode não pessoal, com que eu estou aqui você escapou das baratas, hein, Caizar rapaz, você ia comer? ia comer tudo, cara fala a verdade eu não ia comer, não top, top, falou, irmão sacanagem, estou treinando vai lá, pô vai, vai e foi no quarto pra dessuar por vida embaçada você pedindo mais de mim vai, vai e foi no quarto nós é suado tuvida embaçada você pedindo mais de mim vai falando de cara, meu irmão e foi no quarto nós é suado faz de embaçada você pedindo mais de mim e ela pede pra botar com carinho faz-me gostosinho como ninguém faz e ela pede pra botar com carinho rapaz, eu estou num lugar chique aqui Jô Jonas faz isso aqui, cara ô caraco e aí, Caizar rapaz, você tinha sumido pô, parece que você estava numa ilha eu tô olhando umas coisas aqui mas nem vou mostrar não vai mostrar, não não mostra não pode não, pode não o Caizar curte essa jaqueta aí quer comprar? vou comprar pensei que você ia me dar pensei que você era meu amigo quer comprar? meu Deus do céu não se faz mais amigo como antigamente não Caizar vamos trocar olha aí, pô tá louco eu quero a X1 ali tá louco eu quero a X1, hein olha o teto aqui, mano vem com o pai vem com o pai pessoal, olha o que eu tô aqui você escapou das baratas, hein Caizar eu escapei rapaz, você ia comer? ia comer tudo fala a verdade tudo fala sério eu não ia comer não top, top falou, irmão falou, joão oi gente quero muito agradecer Maria Brasileira Curitiba por sempre mandar as meninas pra nos ajudar na limpeza do apartamento novo pra deixar ele mais limpo mais arrumado e mais bonito obrigada Maria Brasileira Curitiba boa tarde todo mundo como vocês estão? tenham um ótimo dia é uma semana maravilhosa hoje é um dia muito bonito aqui tem sol o Eseline tá feliz 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 Obrigado.